Muito bom dia. Gostaria de dar boas-vindas ao seminário Documentos Públicos na Era Digital, Soluções e Desafios da Gestão, Preservação e Segurança da Informação. Em nome do Arquivo Público do Estado, Unidade da Secretaria de Governo, agradeço aos parceiros Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pelo patrocínio, e a IGAP, Escola de Governo e Administração Pública do Estado de São Paulo, pelo apoio. Agradecemos também aos representantes dos 81 órgãos e entidades da administração pública do Estado de São Paulo aqui presentes, além de sete câmaras e prefeituras, bem como as demais instituições que aqui se fazem representar. Nesse momento, consideramos oportuna a leitura de um trecho da Declaração Universal sobre Arquivos, elaborada pelo Conselho Internacional de Arquivos. Arquivos registram decisões, ações e memórias. Arquivos são um patrimônio único e insubstituível, transmitido de uma geração a outra. Documentos de arquivo são geridos desde a criação, para preservar seu valor e significado. Arquivos são fontes confiáveis de informação para ações administrativas responsáveis e transparentes. Desempenham um papel essencial no desenvolvimento das sociedades, ao contribuir para a constituição e salvaguarda da memória individual e coletiva. O livre acesso aos arquivos enriquece o conhecimento sobre a sociedade humana, promove a democracia, protege os direitos dos cidadãos e aumenta a qualidade de vida. Para compor a mesa de abertura, convido ao palco, Jair Senzuki Miyashiro, presidente do Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação, COETIC. Célio Fernando Bozola, diretor-presidente da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, Prodesp, Fernando Padula, coordenador do Arquivo Público do Estado e do Comitê Gestor do Sistema SPDOC, José Ricardo Marques, diretor do Arquivo Nacional do Ministério da Justiça e presidente do Conselho Nacional de Arquivos, CONARC. E representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Paulo Dimas Debelles Mascaretti, o desembagador Eutário Porto, presidente da Comissão Gestora de Arquivo, Memória e Gestão Documental, presidente da Comissão Gestora de Arquivo, Avaliação e membro integrante do Comitê de Estudos para a Instituição da Política e Gestão Documental Eletrônica do Tribunal de Justiça. Para uma breve saudação, passo a palavra aos membros da mesa. Bom dia a todos. Vou, então, dar início aos nossos trabalhos no dia de hoje, agradecendo pelo convite formulado em nome do Tribunal de Justiça de São Paulo, especialmente ao desembagador Paulo Dimas, que tem dado bastante ênfase a esse trabalho e, mais recentemente, nomeou uma comissão especial para gerenciar a gestão documental no âmbito do arquivo público nos processos judiciais. Então, agradeço o convite e é um prazer estar aqui com vocês aprendendo nessa nova tecnologia e enfrentando esses problemas, os desafios que nós temos aí no futuro nessa fase de transição do papel para o processo eletrônico. só para dar uma rápida informação a vocês, que me deram hoje aqui mais ou menos uma hora e meia para falar, depois eu passo a palavra, eu vou só dar uma informação bastante rápida do que representa o nosso tribunal. Até a questão de quatro anos, cinco anos, o nosso processo era todo em papel. Todo o processo do tribunal era em papel. Então, nós temos hoje arquivado em papel em torno de 80 milhões de processos. Esses 80 milhões de processos que nós temos hoje em papel, eles, evidentemente, hoje são coordenados por uma gestão documental, individualmente, cada processo, nós montamos uma equipe no tribunal e cada processo desse está passando por uma triagem para saber aquilo que realmente tem um aprofundamento histórico, um conteúdo histórico que deve ser guardado e aquilo que não tem importância do ponto de vista histórico, esses processos, então, eles são descartados. Claro que existe uma política para o descarte, isso é publicado no Diário Oficial, é passado por uma equipe que avalia processo por processo, depois é publicado no Diário Oficial e as partes são notificadas as partes, advogados, que podem retirar esse processo em função do seu término. Então, são processos que o tribunal não tem por que guardar. Os históricos nós avaliamos e guardamos e, mais recentemente, nós fizemos um trabalho bastante grande, por exemplo, resgatamos o inquérito que apurou a Revolução de 1932. Aqui mesmo, num trabalho feito com o Arquivo Público do Estado de São Paulo, nós temos todo o procedimento que tratou no âmbito judicial da Revolução de 1934. de 1934. Então, nós temos dado, os presidentes, todos eles, especialmente também, não é diferente do desembargo do Paulo Dimas, tem dado um tratamento bastante diferenciado à nossa gestão documental. E nós temos, hoje, todo o processo do Tribunal de Justiça, hoje, é o processo, ele é eletrônico. Nós não temos mais processos em papel, então, os advogados já estão hoje todos aparelhados, quando ingressam com a ação judicial, essa ação judicial, hoje, ela é proposta via digital. Nós recebemos nos nossos gabinetes também os despachos, todos eles são digitais, são eletrônicos. O despacho, assinatura, publicação, tudo é eletrônico, onde o advogado recebe, diretamente no seu escritório, aquele despacho que o desembargador, que o juiz acabou de conferir em seu gabinete. Então, é online, é muito rápido a informação. Não sei se tem advogado aqui, mas, às vezes, acontece do advogado ligar para o meu gabinete, por exemplo, para despachar. E, antes de sair, o processo já está despachado, porque não é nem tempo dele chegar até lá, em função da rapidez que nós temos tratado hoje, que o processo eletrônico tem proporcionado. Por fim, mas nós já temos hoje um problema, que é como tratar agora, daqui para frente, como fazer a gestão dos processos eletrônicos. Nós já temos hoje, se eu falei para vocês que nós temos 80 milhões de processos em papel, que nós estamos dando o devido tratamento, nós já temos hoje, em média, 12 milhões 453 mil processos eletrônicos. Desses 12 milhões, nós temos 6 milhões 237 em andamento e temos 5 milhões e 870 mil processos já que terminaram, ou seja, processos extintos. Então, o que nós vamos fazer com esses 5 milhões 870 para o futuro? Então, essa é a nossa preocupação e é por isso que nós estamos aqui, exatamente, para aprender com vocês, com as experiências de cada um, como nós podemos trabalhar uma política para tratar esses processos. Em papel, nós sabemos que, desde os gregos e até antes dos gregos, se pensarmos um pouco na Mesopotâmia, no início do processo civilizatório, ainda questão de 10, 12 milhões antes da nossa era, nós sabemos que o papel foi preservado, tanto é que nós conseguimos ler Sócrates, Aristóteles, Sócrates através de Platão, evidentemente, Aristóteles, Cícero, a própria Bíblia, e tantos outros documentos que chegaram até a nossa geração e que são fundamentais para a construção do nosso modelo civilizatório, do nosso modelo ocidental forjado na dialética, do pensamento grego, enfim. Nós temos todo esse procedimento histórico e nós somos do jeito que nós somos exatamente por estudarmos esse nosso passado. a influência das gerações passadas, logicamente, influenciou na nossa formação, na nossa construção da nossa moral, de como nós agimos e como nós somos. Então, isso é extremamente importante. Nós temos essa visão de longo prazo, de não saber que esse documento, que esse papel, ele simplesmente pode ser descartado. Nós temos que dar realmente um tratamento efetivo a esses documentos, se foram graças a pessoas de 3, 4, 5 mil anos que preservaram lá nas suas casas, enfim, que esses documentos chegaram até os dias de hoje e que nós somos tão ricos, a nossa riqueza em matéria de preservação, mesmo de uma forma bastante empírica, mas essa preservação foi feita e que isso tem uma influência fundamental na nossa formação da nossa personalidade. Isso, quem estuda um pouco de filosofia, um pouco de história, sabe disso. E todos aqui, evidentemente, que têm esse conhecimento. No obstante, nós temos que preservar também o que nós estamos fazendo para as gerações futuras. E como nós não temos mais esse modelo, qual é o modelo, o papel de ir lá buscar o livro, a república, a ética de Aristóteles, enfim, nós não temos mais isso. Tudo hoje é virtual, eu não consigo pegar mais no documento, é tudo virtual. Então, nós realmente, eu acho que a importância desse seminário, a importância desses debates vai exatamente numa projeção, não só de mero arquivo de documento, não vamos arquivar porque é importante. Não. É importante arquivar não só para a nossa memória, mas para a construção da nossa identidade, que é extremamente importante para o nosso futuro. Então, eu saúdo a todos, agradeço o convite novamente formulado e passo, então, e agradeço por estar aqui e a nossa equipe do Tribunal também está presente. Nós temos uma equipe aqui do Tribunal, especialmente para interagir com esse seminário e para aprender de como nós podemos tratar, então, os nossos documentos. Muito obrigado a todos. Quero saudar aqui o Fernando Padula, diretor do arquivo do Estado de São Paulo. Estivemos juntos em algumas oportunidades. Eu, em seu nome, saúdo todos os componentes da mesa. Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia, São Paulo. Eu confesso que me sinto muito feliz em estar aqui hoje como diretor-geral do Arquivo Nacional, presidente do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, e ver uma plateia discutindo um tema importante, cada vez mais atual. O Arquivo Nacional é o braço executivo da Administração Pública Federal. Com ações transversais, tenho hoje a oportunidade de debater cada vez mais a importância do que é o papel do arquivo, do profissional que trabalha com arquivos, arquivistas e todos aqueles que trabalham com a ciência da informação. Eu, dentro de uma proposta, no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, estão todos convidadíssimos a conhecer o Arquivo Nacional. E, dentro dessa proposta, no Rio, eu falo um pouco do poder regional em alguns seminários e algumas palestras, quando digo que em Brasília, por exemplo, onde convivo muito, nós temos lá o relacionamento que pauta o nosso dia a dia, a política, que é, sem dúvida nenhuma, uma das vertentes mais importantes no dia a dia do centro do poder no Brasil. A Bahia, normalmente, eu digo que o entretenimento, a alegria, o Carlinhos Brown, a Ivete Sangalo, fazem da Bahia o poder que a Bahia tem sobre todos nós, brasileiros, sobre o mundo. Em São Paulo, normalmente, as questões são muito baseadas nas conversas rápidas e objetivas, energias pragmáticas, até porque o trânsito aqui, a gente conhece, é muito intenso. Então, o motorista, por exemplo, no caminho, ou você o ama ou o deixa. Ou, então, nas conversas, a gente discute todos os assuntos em uma hora no trajeto. Então, quando a gente está de frente com alguém em São Paulo, numa reunião, vamos ser rápidos, vamos ser objetivos. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma marca de São Paulo. No máximo, discute se o Corinthians vai bem, se o Palmeiras perdeu e por aí vai. No Rio de Janeiro, eu falo muito que se tem uma indústria que é muito poderosa, que é a Petrobras, com todos os problemas, se recupera e o Rio depende, a cadeia produtiva depende muito da Petrobras. Mas, no Rio, nós temos a Rede Globo, nós temos o Carnaval, o entretenimento. Então, um dos agentes permanentes que eu tenho convívio no Rio de Janeiro, que o Arquivo Público se relaciona, são com os agentes da alta cultura, que eu chamo ainda, no Brasil. Biblioteca Nacional, os museus, a Academia Brasileira de Letras, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, as academias, principalmente as primeiras universidades que inauguraram as escolas de arquivo, arquivologia no país, a Unirio, a UF, a UFRJ, etc. Mas, e dentro disso, a proposta é que o arquivo no Rio de Janeiro, um prédio tombado, um equipamento que, sem dúvida nenhuma, é muito importante para o espaço onde ele está alocado, e a ideia é que o Arquivo Nacional no Rio de Janeiro seja um equipamento multicultural. A dança, a música, o teatro, o cinema, a literatura, enfim, todos os estilos de artes e da cultura permanentemente dentro desse espaço. E aí eu vejo que esse é um papel fundamental dos arquivos, que caminham cada vez mais nessa direção, a preservação, a memória, a história, e colocar isso, sem dúvida nenhuma, para o cidadão, colocar isso à disposição, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre essa questão, esse seminário, na verdade, que vem muito a calhar. Então, no Rio de Janeiro, o Arquivo Nacional se propõe a ser um equipamento multicultural e participar definitivamente da revitalização de um espaço muito importante para a história do Brasil, que é a Praça da República, e com o Marcelo Crivello, o prefeito do Rio de Janeiro, a ideia é que a gente realmente revitalize a partir do aspecto cultural, da memória e da história. Então, todos estão convidadíssimos para conviver com esse novo momento do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro e na revitalização desse espaço, que é importante, na minha opinião, para o Brasil. Bom, mas o Arquivo Nacional, nós temos uma subsede em Brasília, e nós temos uma outra finalidade e outros desafios. O David Nima, um presidente da Azul, ele disse que preside uma companhia aérea de TI que voa. Eu, hoje, tenho dito que presido um órgão de TI que arquiva. Então, essa visão, quando a gente fala em banco de dados, quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala em processo, quando nós falamos em gestão, esse é um desafio de todos nós. Cada vez mais, o desafio em armazenar, em disponibilizar e dar acesso é uma vertente, é uma realidade. E é para esse mundo que nós devemos caminhar. Claro, com toda a responsabilidade. As técnicas sobre os acervos já conhecidos, sobre documentos, sobre suportes já conhecidos, todos nós, e os técnicos, de forma geral, conhecem isso e muito bem. São técnicos aprovados, reconhecidos, e o Brasil é um dos países que detêm técnicas que talvez outros países ainda não conseguiram se aprimorar. Nós não podemos deixar de avaliar que o Brasil, por exemplo, essa semana termina o imposto de renda, viu, gente, na sexta-feira, mas o percentual gigante das entregas, das nossas obrigações, são via internet. Praticamente não se tem mais formulário, não tem mais o formulário, ou seja, as regras mudaram completamente, isso tudo em meio eletrônico. Isso é documento, isso é tratamento, isso é gestão, isso é informação. As nossas eleições eletrônicas, que são festejadas em meio eletrônico. Então, o Brasil, o nosso sistema financeiro bancário, telecomunicações, ou seja, muitas das nossas informações, o desembargador, eu lá estava aqui, comentando sobre o processo eletrônico dos tribunais, ou seja, esse é um caminho absolutamente sem volta. E eu tenho conversado cada vez mais isso. No mundo dos arquivos, por exemplo, quando a gente fala da gestão da informação, e esse é o principal desafio de todos nós, dos profissionais que cuidam da informação, que tratam a informação, nos diversos órgãos e instâncias dos municípios do Estado. Então, recentemente, em Portugal, com o diretor-geral do Arquivo do Tombo, Silvestre, nós comentávamos sobre isso. A questão da preservação, os especialistas em TI conhecem muito bem, sabem exatamente até o que propor. A infraestrutura que é cada vez mais dedicada à preservação, à segurança e à continuidade das informações. Mas o grande desafio é a gestão. Como é que nós vamos lidar diariamente com 2,2 milhões de terabytes produzidos por dia no Brasil? Um percentual enorme disso é dentro da administração pública, seja ela federal, estadual, municipal, dentro de todos os poderes. Então, ontem, eu tive o privilégio, o prazer de ter uma conversa com uma amiga de muitos anos, que, quando eu fui secretário de Cultura de Brasília, do Distrito Federal, eu a convidei para formular o modelo de bibliotecas digitais no Brasil, Simone Bastos. Na época, inclusive, ela acabaram de vir da China, da Ásia, trazendo informações sobre, estou falando de dez anos atrás, de bibliotecas digitais. Ela ficou um ano e três meses em Paris, fazendo um pós-doutorado, e me trouxe várias novidades. E uma delas, falando sobre o Paul Hotel, já em 1800, quando ele trazia a ideia de que as informações deveriam ser compartilhadas. Ela ontem me fez uma proposta de fazermos, juntos com a Unisco, um evento em Paris tratando da era do conhecimento. Oscar Niemeyer, que foi aluno do Locobusier e foi influenciado por isso. E, de repente, nasce Brasília, uma cidade tombada, 30 anos esse ano, que mudou, obviamente, a configuração do poder e de poder no Brasil. Mas o que nós falávamos, e toda essa questão do conhecimento na era digital, é simplesmente mecanismos de acesso que nós devemos tratar e gerenciar hoje. Naquele momento, bibliotecas, museus e arquivos eram uma única estrutura. E uma tendência que nós estávamos discutindo ontem, e falando desse pensador em 1800 e hoje, dentro dessa evolução, é que cada vez mais se fala em conhecimento. As técnicas são muito conhecidas. E existe uma tendência no mundo hoje em que todos os acervos vão ser, basicamente, ou se unir num banco de dados. O que, na ponta, o cidadão quer é a informação. Então, se ela vem de técnicas bibliográficas, museológicas ou arquivísticas, para ele não importa exatamente qual foi a técnica aprimorada para isso. Então, na gestão do conhecimento, o importante é a informação e as influências decorrentes disso. Então, esses são desafios que nós vamos ter que nos debruçar cada vez mais. Na semana passada, com a presidente da Biblioteca Nacional, estávamos discutindo sobre isso. Esse é o grande desafio. E cada uma das instituições representadas aqui vão ter que se debater sobre isso. Vão ter que entender, efetivamente, esse modelo, seus sistemas de informação, para onde é que ele vai. Mas o principal é pensar sempre no cidadão. Aquele que precisa dos seus serviços para a sua vida no dia a dia. Eu comentei da Receita, eu comentei do Tribunal Superior Eleitoral. Temos aqui o Tribunal de Justiça, responsáveis pelo processo de tecnologia da informação no Estado. E aqui o arquivo do Estado de São Paulo com um papel fundamental. Nós somos um órgão estratégico de poder do Estado. Devemos estar definindo também regras, seja no âmbito federal ou no âmbito estadual. Então, eu não tenho dúvida de que todos nós vamos sair enriquecidos de um debate como esse. Eu fiz uma longa viagem e, na Noruega, eu tive a honra, o privilégio de representar o Brasil. Uma iniciativa única, exclusiva, que entra para a história. Quando eu, representando a todos aqueles que tratam da informação, da sua importância, da memória e da história, inaugurei, em nome de todos os brasileiros, o arquivo do Ártico. Então, foi o primeiro país, juntamente com o México e com a Noruega, decidimos colocar parte da nossa memória e, em pouco tempo, praticamente tudo aquilo que está armazenado conosco, no arquivo do Ártico. É um local, é o ponto extremo da terra, com condições específicas, onde a nossa história estará preservada. E, à frente disso, nós temos, sem dúvida nenhuma, essa iniciativa que mostra que o Brasil tem, sim, um cuidado todo específico com a sua memória, com a sua história, mas que, no modelo e no formato digital, tem um olhar para o futuro. Então, esses debates que nós vamos ter aqui, quando eu fiz um acordo com o arquivo da Noruega, quando entendi a Noruega em pesquisa, em desenvolvimento e a importância sobre isso, depois, em Paris, na Unesco, apresentando uma proposta para resolver o problema dos arquivos, dos prontuários, nos presídios no Brasil, chamou a atenção, nós vamos fazer esse case, esse estudo, ser apresentado na ONU, que sempre viu os presídios no Brasil de forma muito anômala, e depois em Portugal, onde o Arquivo Brasileiro se propõe a ser o cabeça do sistema dos países membros da Cplp. Então, são intervenções, na verdade, no mundo, e o Arquivo Brasileiro se prepara para ter uma relação mais efetiva com o Mercosul, assinei um acordo na Noruega com o México de preservação de informações, ou seja, o Arquivo Brasileiro se coloca como um instrumento importante de acesso de informação, de gestão, nesse mundo que é digital. A proposta, confesso a vocês, e aqui em primeira mão com esse público que realmente me entusiasma muito, é que o Arquivo Brasileiro seja o cloud da Administração Pública Federal. É esse o desafio cada vez mais, a gestão, o armazenamento, o acesso às altas tecnologias. Eu parto para a China, parto para a Ásia, para a Coreia do Sul, para a Singapura e para o Japão para entender definitivamente qual é a evolução disso. Não tenho dúvida, eles estão muito à frente das nossas tecnologias e tecnologias apontadas. Então, eu gostaria e quero entender efetivamente para onde é que o mundo está indo na preservação, no modelo digital, na gestão. Então, Fernando, mais uma vez, e a toda a sua equipe, uma equipe primorosa que faz com que o Arquivo do Estado de São Paulo seja também inovador. Tenha um modelo que está à frente, eu não tenho dúvida, de muitos arquivos no mundo. Sem dúvida, um benchmarking, a minha equipe vem para o Arquivo de São Paulo para trocar ideias, não só no mundo, mas aqui no Brasil. E este órgão, o Arquivo do Estado, na sua gestão, com a competência dos seus técnicos, vem mostrando o que é que nós devemos fazer. Eu fico muito, muito feliz, realmente, de estar aqui e anunciando que, em junho, nós vamos trazer, pela primeira vez na história, o Conselho Nacional de Arquivos para dentro do Arquivo Público de São Paulo. Então, isso mostra a importância que São Paulo tem, a importância que São Paulo dá aos seus processos, à gestão da informação e a importância que São Paulo dá ao cidadão, ao Brasil e ao mundo. Muito, muito obrigado pelo convite e muito obrigado a todos vocês. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês nesse evento. Parabéns, Padula, pela organização. e é um prazer, novamente, estar aqui para falar um pouco da importância das tecnologias de informação e de comunicações no processo de transformação das empresas, do Estado e assim por diante. ou seja, a tecnologia da informação e comunicação são instrumentos que, mais e mais, estão disponíveis a preços acessíveis e podem ser, realmente, ferramentas de transformação de como a gente presta serviços aos cidadãos. Ou seja, essas transformações podem trazer ganhos de produtividade importantes às organizações do Estado e também a melhoria dos serviços ao cidadão. Nós temos feito, na Prodesp, um conjunto de trabalhos, juntamente com os diversos órgãos do Estado e tem exemplos fenomenais que eu queria citar alguns. Já foi citado aqui o caso do governo federal, do imposto de renda, ou seja, da prestação de serviços que o SERP faz, que a Receita Federal faz, e que, ou seja, de forma absolutamente fácil e rápida, você consegue fazer a sua prestação de contas, o seu imposto de renda. O sistema eleitoral brasileiro também é um exemplo mundial, que, em uma eleição em um país continental, uma eleição extremamente complexa, você consegue ter o resultado no final da noite, do mesmo dia, e sem, basicamente, sem nenhuma contestação. Então, é um exemplo fenomenal. No Estado de São Paulo, e a Prodesp está envolvida com diversos desses projetos, eu queria citar alguns exemplos da importância da tecnologia da informação e comunicação. Só com ela você consegue fazer essas transformações. para usar aqui o caso da BEC, que está aqui a Fátima, a BEC é a Bolsa Eletrônica de Compras, que causou um impacto fenomenal no Estado de São Paulo, de como o Estado compra materiais, serviços, de forma rápida, de forma transparente e com ganhos financeiros fenomenais. São bilhões, são bilhões de reais que o Estado economiza anualmente. Exemplo como o portal do Detran, que nós fizemos junto com o Detran de São Paulo, que hoje tem mais de 10 milhões de cidadãos paulistas cadastrados. um conjunto enorme de serviços eletrônicos, que são acessados diariamente, dia e noite, e prover esse tipo de serviço diretamente ao cidadão, sem intermediários. cito também o caso de um sistema que nós fizemos na Secretaria da Agricultura para melhorar o transporte e o controle de animais e vegetais no Estado de São Paulo inteiro, ou seja, também um sistema que deu transparência, deu segurança e facilidade ao produtor, à Secretaria. Então, o que eu quero dizer é que somente com a tecnologia da informação e a tecnologia de comunicações você consegue fazer essas transformações tão importantes, ganhando produtividade dos órgãos, ou seja, ganhar produtividade significa fazer mais, fazer com menos custos e melhor. Ou seja, só com a tecnologia da informação que você consegue fazer essas três coisas de forma concomitante, e também prestando melhores serviços ao cidadão. Nós estamos envolvidos na Prodesp com cerca de 20 projetos, eu citei aqui três, mas tem cerca de 20 projetos desse porte, que às vezes eles demoram mais ou demoram menos a acontecerem, mas essas transformações são irreversíveis. E eu vejo também na área do arquivo público, Padula, uma oportunidade enorme para a gente também melhorar e agilizar os serviços públicos, dando transparência, dando acesso ao cidadão, ou seja, está aí uma grande oportunidade. Eu faço votos que você continue com toda a energia conduzindo essas iniciativas. Conte com a Prodesp para ajudá-lo nessa trajetória. Nós estaremos lá sempre prontos para ajudá-lo nessa iniciativa. Então, novamente, agradeço o convite. Sucesso para você, sucesso para todos nesse dia de debates, que certamente serão bastante proveitosos. Obrigado. Bom dia a todos. Eu quero agradecer primeiramente ao Fernando Padula pelo convite e até ratificar as palavras das pessoas que nos precederam aqui. Tem uma massa crítica muito grande aqui nesse auditório. Eu acho que pode contribuir bastante para a discussão da questão da preservação, da gestão e preservação e segurança da informação. Ouvindo aos que me antecederam, a gente percebe que o Estado ainda tem um caminho longo pela frente a percorrer e nós, como Conselho Estadual de Tecnologia de Informação e Comunicação, pretendemos colaborar bastante com alguns encaminhamentos e deliberações nesse sentido. Eu acho que o tema é árido e gera bastante calor na discussão, porque nós temos aí a questão da arquivística, que é um conceito muito, que para muitos é árido, para quem está aqui nesse auditório que tem essa massa crítica desse conhecimento. Não é, mas no Estado, normalmente, ela carece um pouco dessa diretiva. Eu queria, então, ficar à disposição aqui para contribuir na discussão e eventuais encaminhamentos e deliberações que o Coetique possa tomar e possa contribuir nessa empreitada que o Arquivo Público tem como tema na gestão e preservação da segurança da informação. Então, obrigado a todos. Bom dia. Bom dia. Queria agradecer ao desembargador Eutálio Porto e, desembargador, além da presença e depois o TJ vai ter uma exposição, dizer da importância das nossas instituições estarem cada vez mais próximas na busca e no aperfeiçoamento da gestão documental, dos arquivos e do aperfeiçoamento das nossas políticas. O José Ricardo Marques, diretor do Arquivo Nacional. O Célio Bozola, presidente da Prodesp. E o Jair Senzuk, que é o presidente do Coetique, coordenador do Coetique e coordenador da Cetic. Eu queria também agradecer as presenças dos chefes de gabinete da Agricultura, o Omar, do Meio Ambiente, o Wagner, da Justiça, o Leonardo. Agradecer a presença da Kelly, coordenadora da UCRH. Agradecer a presença do Tiago, da IGAP. Agradecer o apoio da IGAP neste evento. O patrocínio da Sabesp no evento. O apoio da Prodesp no desenvolvimento do SPDOC. E agora queremos ir para o SPDOC digital. Agradecer a equipe organizadora deste seminário, a equipe do DG Saesp e os centros. O CAAC, o CCPE, o CGD, o CAM, o CAA, o Núcleo de Comunicação, o NAA, a ação educativa do DPDA, o CEPID e o Núcleo de Acondicionamento. Que juntos, os profissionais destas áreas, em especial do DG Saesp, fizeram realizar este magnífico evento. E deixar aqui a minha homenagem e meu agradecimento à Ieda Pimenta Bernardes, que dirige o Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado. A Ieda é uma brilhante técnica nesta área. Talvez uma das mais competentes na área. É quem tirou do papel o sistema de arquivos do Estado. E eu tenho muito orgulho de toda a minha equipe, mas muito especial da Ieda Pimenta Bernardes. Então, queria deixar aqui um agradecimento e um cumprimento muito especial para a Ieda. O arquivo do Estado completa 125 anos. Não este prédio, mas esta instituição. E esta é uma instituição, e eu tenho que aproveitar um pouco... Ah, eu esqueci de falar da professora Maria Alice, presidente da Univesp, que também está aqui presente, e do Márcio Cury, coordenador da CGA da Fazenda. Eu preciso aproveitar essa tão honrosa plateia para fazer um pouco de propaganda desta instituição, que, apesar de ser pública, poucos conhecem. Todo mundo tem um pouco do estereótipo, do arquivo. Aquele galpão cheio de poeira, com um monte de prateleira. A minha mesa lá no fundo, assim, espanando papel. E não é bem isso. Aliás, é muito diferente disso. Este é o prédio, talvez, o primeiro prédio construído exclusivamente para ser arquivo, com condições de temperatura, umidade, controle na alimentação, não pode comer, não pode tomar café. Tem um pé, é uma instituição híbrida. Ele tem um pé na história, cuida aqui de documentos, desde 1578. O mais antigo documento, que é um inventário de um sapateiro, um ofício nobre à época. E não cuida apenas, cuida, preserva, conserva, se precisar, restaura. E documentos históricos. Mas documento permanente, e os documentos têm três idades, a corrente, a intermediária e a permanente. O permanente vem para este prédio. Não é permanente apenas aquele documento que tem valor histórico. É permanente também aquele documento que tem valor probatório. Nós, aqui no Arquivo do Estado, por exemplo, temos o registro de terras. De quando, em vez, emitimos certidões, que dão direitos. Tem aqui os dados dos imigrantes. Só o ano passado, mais de 10 mil paulistas tiveram direito à dupla cidadania, graças a um documento histórico, mas com valor probatório, custodiado nesta instituição. Então, o arquivo, neste lado histórico, custodia documentos históricos, que vão retratar a sua história, a história paulista, a história da administração. Mas também tem um pé na gestão. É a atribuição do arquivo como órgão central do sistema de gestão de arquivos do Estado, criado logo após a redemocratização, ser o órgão orientador, normatizador. É o arquivo que elabora as tabelas de temporalidade. Ele elabora a tabela de temporalidade da atividade meio. Todos aqueles documentos que são comuns a todas as secretarias e a todos os órgãos. Nas atividades financeiras, de RH, são mais de 800 documentos. Só para dar um exemplo, 80% é eliminável desses documentos. Lógico que num prazo prescricional, precaucional, garantindo direitos e acesso à informação. E, aliás, em tempos de parcos recursos, praticar gestão documental é uma boa forma de gerar economia. Aliás, é importante praticar gestão documental para não se gastar dinheiro com terceirização ou digitalização de documentos que podem ser eliminados. E, por pura falta de avaliação, se gasta dinheiro com o que não precisa gastar. Portanto, esta é uma boa fonte de economia para as unidades da administração pública. O arquivo auxilia também a fazer as tabelas de temporalidade da atividade fim. E o arquivo disponibiliza, junto com a Prodesp, uma ferramenta que é o SPDOC. É um sistema de gestão arquivística de documentos. Nele, o documento já nasce classificado por uma tabela. Não pode qualquer um classificar o documento como quer e dar nomes diferentes. Portanto, ali você já corrige o fluxo. Você já vai saber aquele documento em quanto tempo, se ele é eliminado, se é de guarda permanente. O gestor pode dizer para a sua equipe, olha, já está na hora de eliminar. Olha, já está na hora de mandar para o arquivo público. Sem criar verdadeiros depósitos de documento que depois não se acha nada. Documento, como os senhores sabem, é um conjunto de informações em algum suporte. Lá no passado, na argila, na pedra, depois no papel, na fita. O presidente mesmo depositou lá uma fita. Os cientistas descobriram que o filme dura mais. Vai durar 10 mil anos. E o digital. É mais um suporte para documentos. Daqui a alguns anos vão existir outros suportes. Documentos que uma instituição, para dar conta das suas atribuições e competências, desenvolve atividades e funções e coloca informações em documentos para dar conta dessas atividades que lhes são próprias. É importante discutir, como eu dizia, guardamos documentos históricos e documentos probatórios. Na era digital. E aqui não se trata de uma dualidade. Arquivo e tecnologia. Nós temos que estar juntos. Profissionais de arquivo, profissionais de tecnologia, profissionais do direito, profissionais da história. Mas é importante avançar com responsabilidade, como já foi dito aqui. E alguns aspectos são importantes e nós vamos ver nesse debate. Garantir a autenticidade. Garantir a confiabilidade do documento. Ele não pode ser alterado, porque esse documento é prova, é direito. Esse documento tem que ser preservado ao longo do tempo. Quem não se lembra do disquetão? Que virou um disquetinho e hoje vai tentar ler algum desses... Guardou. Outro dia eu guardei lá em casa, quando saí da Secretaria de Assistência Social e não lê mais. É preciso preservar ao longo do tempo e atualizar tecnologicamente esse documento. Agora, é fundamental também fazer gestão no documento eletrônico, porque senão nós vamos criar verdadeiros depósitos de documentos eletrônicos que vai ocasionar um custo muito alto. Nós vamos deixar de ter galpão e vamos ter prédios de storage ou nuvens muito carregadas com aquilo que não precisa estar lá, que também pode ser eliminado. Agora, tudo isso é possível de ser solucionado. A tecnologia tem capacidade para isso, os arquivistas têm conhecimento para isso, existem normas ISO, existem estudos no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália. Temos que nos juntar e fazer uma verdadeira política de Estado, não de governo. Esta política de documentos digitais perpassa os governos. Convido a vocês todos para juntos enfrentarmos esse desafio e vencermos, porque juntos fazemos mais e melhor. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos